Hello everyone, eu sou a Valiana Landi. Bem-vindos ao meu canal. Olha quem tá aqui comigo hoje, minha prima. Minha prima Diana é muito linda, gente. Olha que princesa. É isso que a gente acordou agorinha, né? Nem tá... Acordando. Minha avó já tá recebendo as clientes dela. Obrigada, minha amiga. Já tá recebendo as clientes dela pra vender os avôs dela. E ela, Avon, Natura e Boticário. Então, se você mora em uma vizinha parecida, quer comprar Boticário, Natura ou Avon, olha pra minha avó, gente. O Instagram dela é Landi Elza. Vou deixar aqui pra vocês se querem ela também. Ela tá rumo com 10 mil seguidores. Ela tá com 9 mil já. Minha avó! E a Camela tá velha que nem eu. O refil daquele tá 35. Tem de tudo. E tem esse creme aqui muito gostoso, ó. Que é da Florata, tá 50 reais. Esse aqui do Lista, 50 reais, é tudo creme por cor. Você queria ir por rosto? Não, por cor. Luz demais. Olha só, gente. Eu parei uma roupinha pra lavar. Hoje cedo a avó foi lá danada e lavou pra mim. Agora eu vou estender. A gente estende aqui dentro ou lá embaixo? Lá ali. Ali na frente? Tá, tá. Na roça é assim, minha gente, ó. Milho. Milho. Banana. Essa é a bananinha. Banana maçã, né? Essa aqui é a banana prata. E essa aqui é a banana nanita. Isso aqui é milho verde pra fazer bolo e cozinhar, ó. Ó, você já traz pra avó, cascado já. Tá. Tem trabalho aí, hein. Limpinho, ó. Tá no look do trabalho. O que você tava fazendo lá em cima daquele trator ali? Tá limpando os bicos do pulverizador ali, que nós vamos passar veneno na soja, aí tem que tá limpo. Aí cada três dias a gente limpa. Limpa ele. Assim já tá pronto pra passar veneno a partir do dia 26, nós vamos passar a fungicida, aí tem que tá limpinho. Ah, e tava lá limpando, gente. Ó, assistiu, tá tudo reunido. Limpando, ó, os negócios que a gente tem lá. Já vou. Eu já vou. Tô conversando com ela. Olha o barco do tio Moisés aqui. Esse é o barco do tio Moisés. O barco dele chama Diana, que é o nome da filha dele. E aí eles vão com esse barco lá, não, no rio, e vão pescar. Aí eles vão levar o Leandro pra pescar hoje. Não achei, né? O Leandro tá empolgado, vai pescar. O tio vai mergulhar, ó, as tantas de vara que ele tem. Muito show. Olha que vem me buscar, gente, pra gente ir passear, né, tia? Bom dia. Bom dia, tia Fernanda. O esposo do tio Marcelo tava mostrando os milho aqui pra vocês. Tudo bem, não. Agora a gente tem que sair, que o pessoal tá querendo sair também, a gente tá empatando. É, na mesma hora. Ó, vamos sair e passear um pouquinho pela cidade. A gente tá passando aqui no mercado, que a Tia tá comprando uma cesta de barco que ela vai doar. E aí ela tá conversando com o bolso a mesa. Você podia levar pra mim? Uma eu vou levar que eu vou doar com a outra ali. Eu levo a turma na frente e daí você. Vai levar na guia. Daí. Temos o mercado Trevisan, gente. Que mercado bonito aqui, meu Deus. Muito bonito o mercado novo. Quando minha mãe veio, não tava pronta aqui ainda, né? Ele ainda tá, faz uns dois, três meses que inaugurou. Nossa, faz pouco tempo. Muito de panetone. R$99, tá barato. Trufadinho. Esse aqui tá mais carinho. Acho que é R$15,99. Ah, ele deve ser maior, né? É, porque ele é trufado. Esse aqui não. Ah, entendo. Essas são as gotas. R$19,99. Esse R$15,99. Parece pouca diferença. Olha só, gente. A gente achou panetone sabor sonho. Dá uma olhada. Que delícia que deve ser. Tem esse aqui sabor petit gâteau. Olha só. Vamos ver. Nossa senhora, deve ser muito bom. Eu tô com muita fome. Não vamos nem levar. A gente vai comer tudo de uma vez. Eu tenho intolerância à lactose, então não tem colher. Não dá. Tem que estar lendo os rótulos. Se tem leite. Se tem leite, ó. Contém lactose. Ixi, então já não dá. Só de vez em quando. Nossa, goiabada. Meu Deus. Ai, dá vontade de comprar. Dá vontade de comer tudo. Toma umas lactases, umas enzimas, hein? Uma vez. Vai ser feliz. De vez em quando dá, né? Pra dar uma escapadinha. Essa é a minha tia muito fete, né, gente? Ela e meu tio, eles são... Como te fala? Atletas. Eles correm. Atletas amadores. Eles correm, gente. Amador nada. Qual que foi a última que você correu que você ficou? Teve uma que você ficou em primeiro, não teve? Esse ano participei de 11 corridas. Três meia maratonas. E oito corridas eu fiquei ou em primeiro ou em segundo. Meu Deus. Aí, 75% das vezes que você corre, você fica no pódio. Porque as meias eram só lugares muito, vamos dizer... Meia maratônica disputando com muita gente. Muita gente. Parabéns, tia. Tia e tio. Arraso. Passei um pouco a Tia Fer e olha quem tá comigo aqui agora, a Tia. Mostra aqui o que a gente tá comprando. Suco Tang pra gente tomar. Tererê. Tererê. Cobrir os limões também, mas cobrir o Tang, que é mais docinho. A gente vai tomar um trelezinho agora lá na volta. Na verdade. Cheguei aqui na minha vó. É. Já fiz minhas vendas, ó. Tô vendendo perfume pra neta aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó o dinheirinho. Tenho dinheirinho já, gente. Ó, gente. Ela deu uns presentinhos, né, pra nós. Presentão. Meu Deus, me deu um presente, né, que ela sempre dá. Mas eu sou freguesa da avó, né, avó? Opa. Eu não compro. Eu e a mãe, a gente não compra as coisas lá pra quando vem aqui, compra um monte aqui e junta o pão todo, né? E aí, ó. Olha só o que que eu tô comprando. Tô levando esse olhinho aqui, ó, de açaí da Natura. Minha avó vende Natura, Boticário e Avon. Tô levando esse aqui que ele tem três camadas, ó. Tá vendo? Aí ele chacoalha assim, ó. E passa na hora do banho. Uma delícia. Aí tô levando esse. Tô levando o refil do creme, porque eu tenho um monte de pote de creme. E eu compro só o refil, né, que daí fica mais tarde de levar na mala. Aí tô levando esse refil aqui, de morango, do Boticário. Aí tô levando esse aqui da Natura. Eu vou provar esse aqui da Natura, que eu não conheço ainda. Mas eu já senti o cheiro de algodão. É muito bom. Então, aí tô levando esse aqui pro Leandro, que é um desodorante muito cheiroso. Aí tô levando esse aqui também pro Leandro, que é creme pra mão, que a mão do Leandro fica bem ressecada. E aí ele lava muito, passa álcool, e aí tá sempre ressecada. Tô levando desse. Aí tô levando também mais um pro Leandro, ou pra nós, quem acabar primeiro. Aí tô levando um pro meu pai, desse grandão. Porque meu pai no caminhão também tem que ficar lavando as mãos, pega graxa, na graxa, sei lá. E aí fica seco. Aí tô levando esse shampoo e condicionador do Boticário, que minha avó falou que é maravilhoso. E o cheiro é igual esse aqui, de morango. Muito cheiroso. Mas eu vou comprar mais coisa ainda. Até lá, falta uma semana ainda, eu vou ficar aqui. Vou pegando as coisas, depois a gente soma e eu pago a avó. Porque eu poderia comprar lá, sabe? Lá onde eu moro. Só que... Shampoo eu compro lá, né? Que não tem como levar shampoo o pano inteiro, que o shampoo vai muito. Mas creme... Nossa, eu vou levar mais creme, esses dois, e vai acabar rapidinho. Eu uso muito creme pra corpo. E também eu poderia comprar lá. Só que, né, gente? Eu posso comprar aqui com a minha avó, que é mais cheiroso. E ajudar a minha avó, eu vou ajudar a minha avó, né, gente? Claro. E ela sempre quer vender pra mim a preço de... Preço de custo, fala? Que ela paga mais barato pra vender e ter o lucro. E eu não deixo ela me vender mais barato. Eu gosto de pagar o preço normal pra ela ter lucro. E às vezes ela me engana, ela me vende mais barato. Só que eu vou lá e olho na revista, ó. Não, eu falei certo. Falou? Eu falei que eu vendo mais barato porque eu pego nas promoções. Mas o meu ganho tá... Tá ali? Tá ali. Tá bom então, vó? Tá bom então, combinado. Porque se eu deixar, ela quer me vender a preço de custo. Eu falei, daí que adianta eu vir comprar aqui? A senhora não vai ter lucro nenhum? Não, 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 não. Faço ela me vender o preço certo. Então agora a gente vai fazer um tererê pra nós tomar. E a gente vai fazer... O que a gente vai fazer hoje? Geladinho? Geladinho. Geladinho. Aí a minha minha francesa inteira vem aqui e deixa um geladinho pra nós comer. E a gente faz em casa, coloca nos saquinhos e tudo. Uma delícia. Fizemos um geladinho. Já falei pra vó descansar. Tá aqui na janela. Olhando os vizinhos que tá acontecendo. Olha lá ela. E a... As nuvens já tá engrossando. Vai chover, né? Choveu essa noite 5 milímetros. Tá todo... Todo mundo faceiro, né? Vó tá precisando de chuva, o soja, né? Tá precisando de chuva. E aí choveu? Choveu 5 milímetros, mas já tá bom. Já tá bom, mas parece que vai chover hoje mais um pouco, né? É melhor chover... 5 do que não chover nada. A chuva pega... Mesmo que é fraquinha a chuva, pega nas folhas do soja e desce no tronco. Aí vai pra raiz. Já ajudou 5 milímetros, ajudou bastante. Já ajuda um pouco, né? Mas se vier mais, melhor. Mas se não vier... Não tem problema, já vem um pouco. Aí agora vou comer um milhinho. Cozido. E a gente vai fazer um tererê. Tem esse tererê aqui, ó. Cerveja, 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 ó. Cereja e menta. Aí tem a cuia aqui da Diana. E isso aqui pra gente fazer suco. E também trouxe limão. Tinha limão, mas trouxe suco tanque também. Tinha suco tanque. E a minha avó acabou de ganhar 2 litros de leite de Herada Roça, da vizinha. Muito maravilhosa, gente. A vida no interior. Eu amo vir pra cá, amo. Olha só quem chegou, os pescadores. Ih! Então só ouvindo a sonzeira. Múrcia tá todo vermelho. Ele não passou protetor. Múrcia, ele não passou protetor. Tá todo vermelho. Levanta a manga da... Múrcia. Múrcia. Meu Deus. Era um... Tilápiazinha. Vai mais linda, assim. Nossa, vai, mulher. Eu peguei um lambarim desse tamanho, velho. Que sacanagem. Tá bom. Vai pescar, pegou um peixinho desse tamanho. Eu joguei fora de volta. Tadinho, cara. Gostou da experiência de pescar no barco? É bom demais, velho. Você é doido. O carro também vai ficar mais 10 horas sentado ali. De boa? O lugar que vai mais bonito, assim. Um morrão, velho. Que vai mais lindo. Eu gravei o vlog aqui. Tá, top. Top demais. Gente, o meu tio que tá carregando o barco na mão. Eu vou mostrar pra você. Ai, que bonitinho. Que lá naquele... Que passarinho que é, João? De barra? Canarinho. Canarinho. Boa, vamos lá mostrar os canarinhos comigo. Quantos homens arrumam aqui, ó. Olha o leão. Olha o pique do leão. Gente, eu tô queimado, hein? Amor, tem gente que não vai dormir essa noite, hein? Olha aqui, a gente tem uma foto. Tá bonita aí? Isso aí. Você que mandou por lá, avó? Os canarinhos. Aqui também tem. Acho que aqui já saiu. Ai, não tem nenhum. Aqui já saiu. Já saiu os piotinhos aqui. É naquele ali. É nesse ali, ó. Tem filhotinho? Aqui tinha o filhotinho que o de nós filmou. Olha lá, ó. Ali que foi o vídeo que o tio filmou. Aí tem mais um aqui e mais um lá. Eu acho que é naquele lá, ó. É? É nesse aqui mesmo. Será que eles já voaram? Faz tempo, aquele vídeo? Não, foi a semana passada. Eu acho que eles já voaram. Deve ter voado. Ai, que bonitinho, né? Todas as coisas que o tio faz aí, ó. Tem os mel também, né? E quando o seu pai veio, o tio tirou o mel dali, daquela caixa. Eu lembro, eu vi o vídeo aqui, ó. Tem mel nessa, tem abelha nessa caixa. Levou, né? Levou. Levou. Eu gosto de mascar a fava, sabe? Não. Aquilo lá é umas bolinhas. É? É? É umas bolas. Ah. Os favos é abelha Europa. E já tá aí umas bolinhas. Umas bolinhas e daí você aperta a bolinha e tá cheia de mel dentro. Ai, que legal. Eu não sabia. Não é época. Ah, não é época. Mas as abelhas tão ali? Tá. Nós tem a época do mel aí, a gente pega, tem as bolinhas, a vovó aí aperta. E tem o que é o favo, que a gente mastiga, que é uma delícia. Olha aqui as abelhinhas voando. Vem ver aqui. Dá pra filmar bem de pertinho, né? Dá. Cuidado aí, vó. Olha aqui as abelhas. Filma as abelhas. Deixa eu pegar aqui. Filma as abelhas. Elas entram por esse canudinho. E essa caixa tá cheia de mel. Daí eu fiz essa outra caixa pra ver se elas entram. E elas entram já ou ainda não? Ainda não. Mas elas são muito pequenininhas, vó. Elas são pequenininhas, mas são trabalhadeiras, né? Faz muito mel. Olha aí. Faz muito mel? Faz muito mel. Elas trabalham a caramba? Essa caixa aí, ó, enche. Ó, seu pai levou mel daí pros Estados Unidos. E o Moisés tirou o mel pra mim fazer xarope. Tudo daí dessa caixa. Meu, não precisa comprar mel mais. Olha elas aí. Já tá aí? Já tá aí. Sério? Não sabia que era o mel mais caro. Olha, vocês estão chique. Então, só mel do bom. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto